Música Hoje vamos conhecer as belezas da Flórida dentro da água Música O dia começou bem cedo Por meio do aplicativo Urb Regulamentado pelo estado da Flórida Conhecemos o Brian Americano nato, casado com uma colombiana E bem divertido Que faz questão de mostrar o gosto musical Brian, uma mensagem para o brasileiro Olá, como você está? Bem-vindo ao Miami É um lugar lindo, você deve vir E se você vir, se você quiser usar o Uber Chega aqui e contrata o Uber Que os taxistas não vejam isso É importante Música Música Seguimos pela rodovia em direção ao Canadá Foram 70 quilômetros até chegar ao nosso destino Por aqui, as leis de trânsito são rigorosas Tem até faixa exclusiva para a quantidade de pessoas que está no carro Essa faixa que a gente está Só andam dentro do carro duas pessoas ou mais Por isso que ficam os policiais aqui no afastamento Se tiver só uma pessoa dentro do carro nessa faixa Ele para e luta Depois de 40 minutos Cerca de 40 dólares Chegamos ao nosso destino A cidade de Deerfield Beach Esta é a loja do Arilton Pavan Brasileiro, catarinense Que há 26 anos trabalha no universo do mergulho E há 18 é dono dessa loja especializada em produtos para o esporte Além de promover mergulhos Pavan ainda oferece passeios de barco Reparos em equipamentos E cursos para iniciantes e divers avançados Pós-instrutor e nível profissional A gente leva o pessoal para mergulhar em naufrágio E também faz mergulho em Recife Com todos os equipamentos Isso mesmo A gente não precisa trazer nenhum equipamento do Brasil Chega aqui e aluga todo o equipamento Daqui, nosso próximo destino é o Sullivan Park Que é de onde partimos para o nosso ponto de mergulho Seguimos pelo canal de Miami Passando pela cidade de Boca Raton O nome se dá devido a essa ponte Que segundo os americanos Parece a boca de um rato Daqui, passamos também pelo caminho real Uma outra ponte que se abre A cada 20 minutos Para a passagem de embarcações Do nosso lado esquerdo Está o Boca Resort E do outro Uma luxuosa área residencial Após 20 minutos de passagem pelo canal Entramos no Mar Atlântico de Miami Hora de colocar a roupa Preparar os equipamentos E cair na água Sul da Flórida é Caribe, né? Águas do Caribe Então a água aqui é um turno Sempre quente o ano inteiro A gente consegue mergulhar Talvez numa parte mais No inverno mesmo No inverno A gente precisa talvez Uma roupa de 2, 3 milímetros Mas no inverno Em janeiro Fevereiro Março Naquela parte Mas o resto Pode até mergulhar sem roupa Então águas quentes Nesse dia A correnteza estava bastante forte Apesar disso A turma já avançada Estava animada para a pesca E foi ótima Fartura de peixes E de lagostas Tem um tamanho específico Para eles pegarem Quando eles pegam Abaixo do permitido Eles devolvem para o mar Esse é o almoço de hoje Eu, iniciante Juntamente com toda a equipe Do jornalismo de viagem Ficamos apreensivos E apesar do medo Caímos no mar Nesse momento aí Segurando a câmera Eu começava a relaxar E agravar as riquezas Naturais do lugar Mas minha tranquilidade Durou pouco Veja que nessa hora Passa uma correnteza A mesma que me pega E me distancia do grupo Foram momentos de muito medo Porque eu não sabia o que fazer Fiquei girando várias vezes Junto com os cardunes Até ficar desorientada E os escritores me socorreu E o mal estar Não me deixou mais Ficar embaixo d'água Por aqui Meu mergulho havia acabado Apesar do acontecido Ainda conseguimos registrar As belezas do mar Em Deerfield Beach A área de mergulho é rica Registra pelo menos 80 naufrágios E 90 pontos de recife Um verdadeiro paraíso Para diversos experimentos Devido a riqueza natural A área é considerada hoje O terceiro maior coral vivo Do mundo Aqui é considerada A capital do mundo De mergulho de naufrágio Nós temos na área pequena 80 naufrágio Que leva em torno de Entre 10 minutos A 25 minutos A gente está em todos os naufrágio É 80 naufrágio diferentes Alguns naturais E alguns foi afundado Para fazer mergulho artificial No caso Naufrágio artificial Vocês fizeram hoje Simplesmente Uma combinação De dois recifes Que é mergulho Com Que se chama Mergulho com corrente Aonde que a gente desce E vai com a correnteza Olhando o recife todo E não precisa nadar Muito forte Aí no final Não importa onde é Que você soba O barco vem pegar você Depois do susto De volta para a terra Em busca do mal estar passar E apreciando o caminho De belas paisagens Agora me whip Now watch me nae nae Now watch me whip Whip Watch me nae nae Now watch me whip Watch me nae nae Now watch me whip Whip Watch me nae nae Now watch me Watch me Watch me Watch me Watch me Watch me Ok